Música Alô, meu presidente! Alô, minha comunidade! Alô, posto seco! Quer ser feliz? Quer ser feliz? Vem pra imperatriz! Vem pra imperatriz! Vem pra imperatriz! Gostos! Vem pra imperatriz! Vem pra imperatriz! Vem pra imperatriz! Agora sim! A mais alegre do Pai no sino! Vem pra imperatriz! Vem pra imperatriz! Vem pra imperatriz! Vem pra imperatriz! interest ringe, carinho! Eu posso sim! O que é isso? 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 O que é isso?